... ... ... ... Não, a vida vai ficar tomando o seu cu, meu. Agora vai dançar, vai dançar, vai chambar. Estou no bocudo. Vai, vai. Vai quebrando. Vai dançar, vai dançar. Vai dançar, vai dançar, vai dançar. Vai dançar, vai dançar. Vai dançar, vai dançar. Agora igual no Gugu, assim por baixo. Vai dançar, vai dançar.